Olha, você que quer comprar ou quer vender, tem que procurar a Zilli Veículos, não é mesmo Edgar? Isso, nós aqui da Zilli Veículos, como falamos em outros programas, temos uma diversidade de produtos e vamos mostrar hoje que temos produtos de A a Z. Agora o Zilli vai mostrar todos os nossos produtos para vocês. Aí pessoal de casa que está nos assistindo, hoje várias ofertas aqui na Zilli Veículos e vamos começar aqui com um belo carro que é um Elantra completasso 2012 automático. Nós temos em seguida C3 novíssimo, carro que o pessoal pega para a sua família, leva para a sua casa, vai fazer sua viagem tranquilo porque sai revisadinho daqui com todas as garantias da Zilli Veículos. Em seguida nós mostramos também um carro, para quem quer um carro pequeno para o dia a dia, com direção hidráulica e vidros elétricos, é um K2009, Interasso. Fiesta 2008, carro novíssimo, carro com todos os opcionais, carro muito bonito. Essa Mercedes, uma C200, ela é 2011, é um carro com teto, completaça, banco de couro, carro muito bonito. Essa Mercedes C200 aqui, fizemos um baita negócio para quem quiser dar o seu carro na troca, pagamos bem na troca. Esse Cobalt é um 2012, ele é automático, para quem gosta de um carro automático, esse carro aqui é especial, automático, carro bem novinho, Cobalt 2012, preço de oferta. Para saber os preços, é só conferir o nosso site www.zilliveículos e vai ver todos os nossos preços, são preços baixíssimos que cabem no seu bolso. Esse Línea também é um 2012, ele é o Dual Logic, carro completasso. Aqui na Zilli Veículo você encontra mais uma joia rara aqui, ó. Todo mundo gosta de um carro branco. Olha só esse Golf branco aqui, ó. Esse carro aqui é um 2011, branco. Todo mundo está vendo aí, rodas de liga leve, carro lindo, lindo, lindo. Ele tem teto solar, vem para cá, dá o seu carro na troca, o restante fizeram parcelado, temos diversas financeiras que fazem uma prestação que cabe no seu bolso. E aqui nós temos uma oferta do dia, essa oferta nem vou dizer o preço. O pessoal tem que entrar no nosso site ou ligar para os nossos números. Essa é uma C4, C4 Picasso automática. Olha só o carro, para a família, pessoal que quer viajar, quer um carro grande, robusto, carro novíssimo. Essa C4 aqui, ó, nós estamos hoje com preço de oferta. Eu só não vou dizer o preço dela, que é para o pessoal ligar para nossos telefones ou acessar nosso site, que nós vamos fazer o melhor preço da praça. Tenha certeza disso. O nome que inspira confiança você não pode esquecer. Zilli Veículos, telefone e endereço. Nosso telefone é 3226-800 e 3226-8888. O nosso site é www.zilliveículos.com.br. Confira nossas ofertas através do site e precisamos, estamos à disposição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí